É um trabalho que o SOS fez conjuntamente com outras pessoas que para isso se propuseram, nomeadamente o Pedro Alassá Vasconcelos, o Miguel Pedro José Machado, os dois Provisores de Justiça, o Nascimento de Rios que infelizmente já morreu e o atual, outras pessoas que sobre a lei de discriminação racial, que é uma lei completamente, como diz o título, a lei da impunidade. Não existem crimes que são julgados e que é ridículo. Os casos que chegaram até ao seu termo e, portanto, nós resolvemos ver se com este trabalho obrigávamos a que o Estado tivesse vergonha na cara. Portanto, é o facto de nós estamos a falar de racismo. Estar a falar de racismo é estar a falar de uma das chagas da nossa vida pública. Quando nós falamos em racismo falamos de um tema que atinge os nossos valores, que viola os nossos valores mais básicos como comunidade, como sociedade santa, como sociedade boa, como de falar em racismo é falar em algo que tem de ser combatido com as armas mais eficazes que o sistema jurídico, o ordenamento jurídico, as normas jurídicas possam conter. E essas armas, neste momento, são as normas criminais. Se as normas criminais servem para conseguir proteger ainda hoje algum valor na nossa vida pública, na nossa vida coetiva, entre esses valores estará com certeza a necessidade de combater o racismo. Ora bem, as leis que nós temos neste momento sobre combate com o combate ao racismo são escassamente criminais e demasiadamente contraordenacionais. As contraordenações são os bicharocos que há por aí que servem para coisas como as infrações do próprio trânsito e outras coisas que xandas, mas não para pôr em destaque, no devido destaque aquilo que são os nossos valores básicos. O combate ao racismo está entre esses valores. Não há vontade política para combater. Isto é o mais importante. O racismo principal deste país é o racismo institucional. Portanto, não pode haver vontade política para combater-se a si próprio. Quando na Assembleia da República perguntaram o que era preciso fazer, eu disse quem é que eram os principais fatores do racismo. Devia pensar que eu queria dizer que era isto daquele e aquilo outro. Eu disse é esta casa. Esta casa onde estamos, a Assembleia da República, as leis que saem daqui são os principais fatores. É isso que faz o racismo institucional e depois a impunidade com que, exatamente por causa disso, continua a existir. E é isto que é grave. altitude. Est быia triste. Est 정말 incílio.